Taylor Caldwell Médico de homens e de almas Terceira parte Capítulo 37 Lucano e Ramo comeram juntos na cabina uma frugal refeição. O grego estava mais silencioso do que de costume e mal podia comer. Ramo estava sentado a seu lado e Lucano via que o rosto do negro irradiava contentamento e que seus pensamentos o absorviam por inteiro. Falou-lhe então lenta e cuidadosamente. Ramo, deves lembrar-te de que não há médico que saiba tudo o quanto há para se saber. O homem é muito misterioso. Filósofos e médicos, bem como sacerdotes, têm em vão tentado explorar o seu mistério. A magia, a necromancia e a feitiçaria talvez não sejam o que têm parecido ser. É possível que elas operem através de leis naturais ainda desconhecidas para nós. Uma vez meu professor Kepitá disse-me que nos livros sagrados da Babilônia estava escrito que um dia os homens se moverão através do oceano sem velas, que um dia voarão como pássaros através dos continentes e que algum dia em sua incontinência destruirão a terra em que vivemos. Todos os filósofos conheceram essas profecias, mas temeram contá-las ao pouco laxo. Hás de recordar Sócrates que foi forçado a morrer por causa de seus pensamentos e ideias. Se alguém hoje, neste moderno mundo romano de força, poder e materialismo, proclamasse o que os babilônios e judeus há séculos sabem, seria chamado louco, idiota ou mágico. E tratariam de eliminá-lo. Apesar disso, acredito que todas essas coisas acontecerão. A história que ouvi esta noite dos lados do centurião Antônio é sem dúvida verdadeira do ponto de vista dele. Talvez o rabi judeu, o mestre, conheça alguns segredos que parecem sobrenaturais para nós, mas que são parte de leis naturais que ainda não descobrimos. E como já disse, e isso parece muito razoável para mim, os médicos que trataram do servo de Antônio cometeram algum erro. O servo não estaria mortalmente enfermo e, de qualquer maneira, teria recuperado a saúde. Lucano partiu um pedaço de pão. Ficou a olhar pateticamente para ele. Depois pousou-o sobre a mesa. Vi que te comoveste muito com a história do centurião. Pensaste que o rabi judeu é o que tens esperado. Não te iludas. Olhou para Ramo, cujo rosto continuava radiante, com firmeza. Eu te disse que podes falar, que não há nada de organicamente errado com tua garganta ou teu aparelho fonador. Estás tomado pela histeria. Um destes dias, entretanto, falarás e não será um milagre. A cabeça de Lucano doía e pequenos tremores, que pareciam de água gelada, corriam sobre sua pele. Suas juntas doíam. Levantou-se da mesa e disse Tenho frio. Vou me deitar. Puxou o biombo para junto de sua cama, entre ele e Ramo, e apanhou seu estojo médico. Apalpou o próprio pulso, que parecia normal. A pele estava quente, mas normal. Examinou-se e nada encontrou de errado. Ainda assim, sentia-se dominado pela sensação de estar profundamente enfermo. Disse consigo mesmo. Não sou homem influenciável, mas por qualquer idiota razão que seja, as palavras daquele centurião me impressionaram. Foi para a cama e ouviu Ramo fazer seus preparativos para deitar-se na sua. Quando Ramo olhou por trás do biombo, Lucano fingiu estar adormecido. O negro apagou a lanterna com um sopro e tudo ficou silencioso, a não ser pelos murmúrios e estalidos do navio, pelo som distante, os remos batendo na água quando o vento tombava e algumas vozes longínguas doze vigias. Depois de algum tempo, Lucano adormeceu, mas agitadamente, tomado de pesadelos em que predominava o terror. Estava num vasto quarto cavado, cujas paredes e fogo pareciam nuvens, sem começo nem fim. Estava sozinho, dominado por uma sensação de inanidade universal e medo. Então, diante dele, uma grande cruz ergueu-se, branca como a neve, e sombras rosadas corriam por ela, de alto abaixo e através. Seu topo erguia-se até o infinito e seus braços envolviam o universo. Lucano estava a pé dela e começou a chorar, dizendo consigo mesmo, fiz o possível para não me lembrar. E exclamou, em voz lacrimosa, Senhor, venha a mim. Mergulhou no espaço profundo, negro como a noite e sem fim. E então, da mesma vastidão, dos confins da criação, ouviu alguém chamá-lo eternamente. Eu não me esqueci de ti, ó meu servo, desde o início dos tempos. Eu te conheço, e tu ouvirás a minha voz. Lucano acordou num sobressalto violento, em plena escuridão. O navio gemia e murmurava consigo mesmo. Ele começou a dormitar de novo, tremendo ao pensamento de seus sonhos. Chegou a pensar que via uma faísca de luz, mas ela desapareceu. Remexia-se na cama, inquieto. Sua carne parecia quente como fogo. E Lucano disse consigo mesmo, vagamente, que tinha febre. Tombou adormecido de novo. E de novo, a desolação impregnou seus sonhos agitados, numa sensação de perda e de busca. Estava num deserto fulgurante e ardente, de areias que pareciam imensas ondas do mar. A sede consumia-o. Errava daqui para ali, procurando um oásis com um sinal de vida, ou uma linha de camelos, contra o horizonte em chamas. Tombou de bruços na areia ardente, e disse consigo mesmo. Agora, devo morrer, pois em torno de mim há a inutilidade da minha vida, como um deserto, e nada existe para estancar a minha sede. Instantaneamente, a água fresca correu contra seus lábios, e ele bebeu sofregamente, sem poder se saciar. Seus olhos estavam cegos pela luz que o envolvia, e ouviu então uma voz que dizia suavemente, Eu sou o único que pode saciar tua sede, ó meu servo lucano. Agora estava tropeçando numa estrada estreita, juntada de pedras lisas, que subia para a montanha altaneira, cujo topo desaparecia entre nuvens. A montanha não tinha árvores, nem relva, nem vegetação. Suas rochas e rochedos, de tons amarelados e esbranquiçados, pareciam nadar em fogo. Monstruosas cabeças feitas de pedra, como as de uma medusa, ou as cabeças das fúrias, avançavam dentre os rochedos, ou empinavam-se à sua passagem. Lucano tinha as costas curvadas, com uma carga terrível, que ele não podia ver, e seus ombros gritavam de dor sobre aquele peso. Tombeu, controlado de um rochedo, e arquejou desesperadamente, dizendo consigo mesmo que não conseguiria ir mais adiante. E alguém falou, com uma voz que enchia todo o espaço, Vim de ter comigo todos os que estáis sobrecarregados, e eu vos darei repouso. Lucano acordou de novo, empapado em suor. O navio gemia, balançando. A escuridão era sufocante, e ele fez o movimento para se levantar, para procurar água, mas tornou-o a tombar adormecido. E agora estava com fome, uma fome para além de todas as existentes, como jamais conhecera ou imaginara. Dentro dele havia um poço retumbante de angústia e desejo. Mordia as mãos e gemia. Então, no meio da dor, viu duas mãos que partiram o pão, e deram-lhe um pedaço, que ele devorou e que o satisfez. E uma voz disse, Esta é a minha verdade, e só ela pode aliviar a tua fome. Encontrava-se depois entre a destruição das cidades. Via a curva do mundo, e ela estava envolvida em fumaça. Caminhava entre as ruínas, de horizonte a horizonte, sob um céu tenebroso. Não havia lua, nem estrelas, nem sol, nem esperança. As cidades lançavam fumaça, como esqueletos incendiados. Então, bem para longe e para cima, Lucano viu a estrela que vira quando criança, e ela se movia. Começou a segui-la, correndo furiosamente. E ao fazer isso, ouviu um coro de poderosas vozes, cantando de dentro de toda a eternidade, como se multidões incontáveis se alegrassem. E gritou, Esperai por mim, estou perdido. Os sonhos tornaram-se mais confusos, mais insistentes, correndo um atrás do outro, emergindo, separando-se, espiralando-se, até desaparecer, para retornarem mais clamorosos, mais confusos, mais carregados de temor e profecias. Ele debatia-se para acordar, e através da vigia, um feixe de luz solar se derramou em seu rosto contraído. Alguém mantinha uma mistura de água e vinho junto de seus lábios, dizendo, Estás doente, bebe e repousa. Tornou-o a adormecer. Era como se jazesse num leito de fogo e gemia. Mãos moviam-se sobre ele e seu corpo empapava-se, como que inundado. Ouviu vozes preocupadas em torno, depois do que lhe pareceu um tempo infinito. Olhou, mas nada pôde ver, senão as luzes das lanternas, embaçadas como arco-íris. Algo quente e ácido estava em sua boca, e ele engoliu, e toda a sua garganta inflamou-se. Uma frialdade úmida envolveu-o, e Lucano suspirou grato. Sentiu que lhe erguiam a cabeça, e que lhe deitavam água entre os lábios. Apareceram lanternas e retraíram-se. O sol veio e recolheu-se. A lua brilhou através da vigia. Mas, quando ele estava olhando, já eram as estrelas que ali apareciam. Auroras vinham atrás de crepúsculos, e ele disse em voz alta, Estou morto? Ninguém respondeu. Lucano sentia-se exausto. Seu corpo não tinha peso. Sua cabeça era um globo de vidro, flamejante. Desejava repousar, mas os pesadelos saltavam sobre ele. Então, certa manhã, de um dia fresco e aperolado, acordou, e viu um estranho vestido de branco, que sacudia a cabeça no movimento afirmativo, junto a seu leito. Não se podia mover, mas ouvia o navio e o lamento das velas. Uma chuva cinzenta atirava-se contra a vigia, e ouvia-se o som das cortinas batendo. O estrangeiro, em sua cadeira, movimentava a cabeça e dormitava. Mas Ramo não estava ali. Lucano, com súbita e calma lucidez, soube que estivera perigosamente doente durante muito tempo. Ficou deitado, quieto, exausto, sua carne úmida e entorpecida, a mente clara. Mas que febre era aquela que o assaltara? Não tivera premonição dela, não sentira qualquer sintoma se avolumando. Virou-se na cama e viu que havia nas cobertas a umidade de seu próprio corpo. Pensou em seus sonhos, a lembrança deles o oprimiu. O estranho gemeu e moveu-se, sacudiu a cabeça e abriu os olhos. Vendo Lucano desperto, debruçou-se sobre o doente e disse bondosamente, Estiveste doente durante quatorze dias, senhor, mas estás recuperando a saúde. Sou médico do navio. Durante muitos dias não acreditei que pudesses viver, mas graças aos deuses tua vida te foi devolvida. Lucano tentou falar, mas sua voz era apenas um sussurro. Foi malária, sem dúvida. Não, senhor, foi uma doença misteriosa. Tomei conta de ti desde que teu servo desapareceu. Os passageiros te ouviram gritando entre essas paredes. Lucano ficou imóvel, olhando para o outro homem. molhou com a língua os lábios secos e o médico deu-lhe água, bocejando e sorrindo, com o contentamento de quem devolveu a vida ao seu paciente. Então Lucano disse, num sussurro rouco, Amo, foi embora? Sim, senhor, mas que podemos esperar de servos que são desleais e egoístas e só pensam neles mesmos? Quando o navio atracou à meia-noite, na primeira noite de viagem, ele deve ter saído, abandonando-te, pois que desde então não foi mais visto. Ah, deixou-te uma carta nessa tabuinha aqui sobre a mesa. Lê essa carta para mim, pediu Lucano enquanto sua fraqueza o envolvia. O médico, erguendo os ombros, pegou a carta e começou a lê-la. A luz, apelolada, estava agora impregnada de rosado e ouro e o navio balançava levemente. Amo escreveira, Perdoa-me, senhor, pois devo deixar-te quando o navio atracar esta noite. Preciso ir encontrar aquele que estive procurando e sobre o qual o centurião nos falou na hora do crepúsculo. Olhei para ver se estavas acordado, mas estava dormindo. Então vi que seria melhor não esperar, pois se me tivesse expedido, eu não poderia deixar-te. A busca de toda a minha vida está em Israel e quando eu ouvir, ele levantará a maldição do homem sobre os filhos de Cã e eu tornarei a falar adorando-o. deixo-te com pressas e lágrimas, pois eu te amei mais do que a meu pai e meus irmãos e foste não meu senhor, mas meu amigo. Lucano pensou com desespero naquele homem solitário, negro, murdo e indefeso, andando a pé para atingir sua esperança. seria um estranho, pois só podia fazer gestos. Haveria florestas que teria de atravessar lutando, desertos, montanhas para galgar, cidades e aldeias hostis. Haveria sempre homens hostis. Ele iria morrer de sede ou de fome ou atacado pelos animais selvagens ou mesmo poderia ser de novo agarrado e vendido como escravo. As lágrimas vieram fracas aos olhos de Lucano e ele voltou a cabeça no travesseiro sem nada dizer. Finalmente adormeceu e quando acordou ao crepúsculo sua força voltara e ele não podia compreender. Tornara-se quase emaciado, mas estava novamente forte. mandou chamar o centurião naquela noite e mostrou-lhe a carta de Ramo dizendo amargamente Não duvido que acredites teres contado a verdade e que tudo corresse para ti exatamente como descreveste. Eu mesmo como médico tenho uma explicação própria para o caso, mas sua história despropositada Antônio enviou meu amigo para a morte certa. o centurião disse gravemente Não, eu o enviei para a sua verdadeira vida. Fim do capítulo Minha alma glorifica o Senhor meu espírito se alegre em Deus meu Salvador pois atentou para a humildade da sua serva de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Amém. E aí E aí